E aí galera, beleza? E hoje eu vou escapar da vovó mais mal morada do Roblox! Será que a vovó mal morada rabugenta do Roblox vai deixar eu escapar da casa assombrada dela? Olha só mano, a vovó mal morada rabugenta do Roblox está sentada no sofá assistindo uma televisão que nem está passando nada! E eu não sou aqui galera! A vovó rabugenta do Roblox está saindo ali um catarro do nariz dela, mano! Ela é muito nojenta! Eu acho galera que ela vai tacar um catarrão no azul babã, mano! Então vamos lá galera, porque eu estou aqui preso dentro da casa dela e eu vou tentar escapar! Vou clicar aqui em jogar e já vamos tentar escapar! Porque eu estou aqui dentro desse quarto assombrado! Meu Deus do céu galera, só tem uma cama aqui que ela colocou para o Fábio Dark dormir! Será que eu vou conseguir escapar galera? Vamos descobrir agora! Então vamos galera, com muito silêncio porque a vovó mal morada está lá embaixo me esperando! Deixa eu clicar aqui na porta, beleza? Olha galera, eu já abri a porta e agora doido, será que a vovozinha vai estar aqui embaixo? Olha, já tem um play ali, tentando escapar! E a porta que eu vou tentar abrir galera, vai ser essa porta aqui, que é a porta do sótão! Só que para isso eu preciso encontrar a chave secreta que a vovó rabugenta está aguardando! Então vamos lá para baixo! Essa porta aqui está trancada, eu vou atrás da chave então! Eu vou descer aqui galera, e na dica aqui está falando! Encontre os biscoitos da vovó rabugenta mal morada! Eu vou descer aqui com calma, eu espero que ela não apareça! Olha só galera, isso aqui galera é a cadeira da vovó rabugenta mal morada do Roblox! Vamos ver aqui ó, tem um relógio né, ok? Então vamos atrás galera da chave, eu acho mano que a chave deve estar no quarto da vovó rabugenta né? Eu vou abrir aqui essa porta e eu cheguei aonde ó, eu cheguei na cozinha! Então aqui ó, olha galera, está aqui os biscoitos dela! São cookies galera, quem gosta de cookie, deixa o like no vídeo, porque cookie é muito legal! Então clica no gostei galera, porque eu também gosto de cookies! Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro da geladeira da vovó, não dá para abrir mano! A geladeira da vovózinha rabugenta não dá para abrir! Será que tem alguma coisa aqui galera? Deixa eu ver o que é que tem aqui atrás ó! Olha, é a sala dela galera! Eu vou lá na sala, aí depois eu vou pegar os biscoitos dela galera! Porque eu acho que ela não vai deixar eu fugir com os biscoitos dela hein mano! Ó aqui ó, eu acho que é aqui galera, a sala dela ó! Não é velho, eu acho que é nessa porta aqui ó, deixa eu entrar nessa porta! Bora abrir! Não é doido! Ah velho, eu vou tentar fazer o bug do emote e eu vou entrar aqui dentro da sala dela galera! Olha só, se você não viu a sala da vovó rabugenta, você vai ver agora ó! Deixa eu entrar aqui ó, eu vou tentar entrar aqui galera ó! Vamos ver aqui ó, bug do emote, beleza! Ok! Ah mano, eu não consegui passar! Ah, eu acho que a vovó rabugenta não quer que eu entre galera na sala dela, porque ela tá dormindo! Vai! Ah, não dá mano, não dá pra entrar galera! Eu desisto! Chega! Então agora eu vou pegar o biscoito da vovó rabugenta! Vixe, eu acho que ela vai aparecer agora hein! Dá um pra cá ó, e vamos lá nos biscoitos dela né mano! Pra gente conseguir escapar dessa casa dela galera! A vovó rabugenta é muito malvada! Olha só, eu vou pegar o biscoito! Eita pega! A vovó rabugenta, ela apareceu! Agora sim galera, eu consigo entrar aqui ó, na sala dela! Mas a vovó rabugenta está vindo atrás de mim! Meu Deus! Sai correndo, vai durar! Sua mão, corre muito rápido! Vai vir a vovó! A vovózinha quer me pegar! O catarrão no nariz dela! Sai pra lá bicha feia! Sai pra lá! Ela tá sofolando! Morri! Ah não mano, ela acabou me pegando galera! Ela não quer deixar eu escapar, mas tá certo! Então eu vou vir aqui ó, eu já vi que a chave está aqui galera! Eu vou pegar a chave aqui ó, beleza! Eita! Eita não! 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 Não vovózinha! Sai! Ai vovózinha! Eita, vamos suguir a escada! Vamos suguir a escada pra gente ir lá pra porta! Olha só ali doido! Ela subiu na cadeira! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Vamos brincar aqui ó, vamos abrir, vamos abrir a porta! Abre, abre, abre! Ela dormiu! Do nada! Olha só isso aqui galera! A vovó rabugia! Ai meu Deus! Leveu um susto doido! Morri! O que? O que? Lá vem ela! Lá vem ela! Ai 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 ai! Mano! Mano! Voltei aqui galera! E a vovó mal-morada ela me matou velho! De novo! Olha só aqui ó! Eu ia mostrar pra vocês ó! E ela tá dormindo aqui ó! Olha só! Eita doido! Galera! Olha só ali ó! No nariz dela galera! Tem uma perrugona bem gritona doida! Esse no nariz ó! Tá certo! Ela tá dormindo? Então vamos escapar galera! Eu tô aqui ó! Em cima do sótão! E eu acho que eu não tenho que cair aqui não hein! Porque tem muitos espinhos ali embaixo! Meu Deus do céu! Então vamos aqui galera! Olha só! Vou pular pra cá! Vou pular pra cá! Agora sim aqui ó! Pular pra cá! Mano do céu! A tal boa se quebrou e quase que eu caio lá embaixo mano! Ó! Vou colocar aqui agora! Vou subir na escada né? E vamos ir pra esse lado! Agora eu tenho que... Ah! Tem que ir pra ali mano! Ah! Tem que vir pra cá velho! Eu já ia errar o caminho galera! Como assim? Eu ia ser burro mano! Ó! Ok! Abri aqui ó! A janela! E agora tem o que galera? Tem uns armadilhos ali doido! Esse negócio aqui de pegar osso ó! Vou pular pra cá! Eu não posso triscar aqui galera ó! Boa! Agora sim! Vou subir a escada né? Aqui da vovozinha! E ela colocou galera! Até uns negócios aqui mano! Uma cerca de arame! Eu não posso pular por cima deles! Senão morre hein! Ó! Pra cá beleza! Ok! Pra cá pra esse lado! Agora sim! Subi em cima da caixa! E agora eu vou ter onde é que? O que é que é que é que é que é? O que é 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 que é? A vovó mal morada de novo doido! Cadê ela? Cadê ela? Vá vovó mal morada! Lá vem ela mano! Ela não quer deixar eu escapar não! Eu não tenho que marcar a galera dentro desse moratelo! Essa vovózinha, galera Ficou só querendo pegar a gente, mano Ela não deixou eu escapar, ó Deixa eu mostrar ela aqui, galera Lá vem ela, lá vem ela Lá vem ela aqui, ó Lá vem, lá vem, lá vem, vovó Vovózinha feia Vovózinha feia Sai Sai Sai, nojenta Vamos lá Boa, galera Eu consegui escapar da vovózinha Mal dourada caindo aqui dentro Desse buraco, galera Do nada, mano, tem um buraco ali, ó No quintal da vovó mal-humorada, mano Mas enfim O quê? Galera, tem uma caveira aqui Olha só Uma caveira Quem será que ficou aqui, galera? Será que eu também vou virar uma caveira, mano? E galera, olha só Eu sou o Azubabão, né? Vai chegar na parte dos zumbis E eu acho que eles vão correr com medo de mim, hein? Então vamos lá, ó Cheguei aqui nesse local, né? Na masmorra da vovó Aqui embaixo do chão Muito assustador E eu vou ter que pular aqui Pular aqui Agora aqui desse lado Desse lado Olha lá Boa, consegui, hein? Agora sim No elevador da vovózinha Vamos subir lá pra cima A vovó mal-humorada Não vai me pegar Porque eu sou o Azubabão Muito fortão Quem gosta do Azubabão Deixa o like no vídeo E comenta A tropa do Azubabão Que eu deixo um coração No teu comentário, tá? Como assim, doido? Eu caí Ah, velho Eu caí lá embaixo, doido Ah, mano O elevador, ele sumiu Foi por isso que eu caí lá embaixo, galera Então, bora lá, ó Boa Consegui chegar aqui Cheguei aqui nessa parte Onde tem várias caveiras Ah, não, mano Eu tô com medo, galera Será que eu continuo? Por que, galera? Tem várias caveiras aqui, ó Olha só isso Tá pega Ah Meu Deus Eu virei uma caveira muito Como assim, galera? Eu virei uma caveira do nada Ah, mano Olha só isso aqui, ó Eu virei uma caveira Então, eu vou assim mesmo, ó Ó A cabeça do Azubabão sumiu Eu cheguei aonde? Eita, doido Zumbi 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 Olha só o zumbi Eita Galera Aquele ali, galera Parece o melhor amigo do Azubabão Olha só ali, ó Parece eles Então vamos dar no pé, mano Vamos dar no pé por aqui, ó Por aqui, por aqui, por aqui Cadê eles? Sumiram Não, sumiu, não Ah Doido Que zumbi feio, galera Ele me pegou, mano Vamos de novo, então Vamos de novo Ó, lá tem Ó o melhor amigo do Azubabão aqui, galera Olha só meu melhor amigo Eu sou teu amigo Eu sou o Azubabão Não me pega, por favor Não me pega É uma roda de zumbi É uma roda de zumbi Eu tenho que escapar Lá vem todos eles Eu sou muito rápido Consegui encontrar a escada E eu consegui escapar, ó Eles não conseguem descer, galera É muito legal, mano Eu consegui escapar dos zumbis Eu acho, galera Que ele ficou com medo Porque eu me transformei, ó No Azubabão Da primeira vez, galera Eles me pegaram Porque eu tava com a cabeça de caveira Só que agora, dessa vez, ó Eu, de Azubabão Eles deixaram escapar, né Então eu vou descer aqui, ó Como assim, doido? Eu não consigo sair daqui? Ah, consegui agora O quê? Eu tô escutando a vovó Eu tô escutando Lá vem ela De novo Sai pra lá Eu vou correr Me persegue não, bicha feia Vovózinha do narigão Do catarrão Ela tá até cansada, doido Lá vem ela ali, ó A vovózinha Ai, ai, ai Ai, não, doido Me pegou de novo, velho Essa vovó, velho, é feia Essa vovó feia Sai pra lá, vovózinha Sai pra lá, vovózinha Ah, lá vem ela ali, doido Eu não consigo escapar pra cá Sai, sai, sai Sai, maligna Sai, maligna Assombrada do capiroto Maligna Ó, beleza Consumo escapar E mais uma vez Ela ficou com medo de mim Vem cá, tchau Ei, bicha feia Tu nem me pega Tu nem me pega Nem me pega Olha só aqui Me pegou, galera Ela conseguiu me pegar, velho Vamos escapar dela, galera Eu tô brincando com ela Ela não tá deixando eu escapar daqui, velho Ah, não, mano Me pegou mais uma vez Não, doido Quem acha que eu consigo, galera Comenta aí, ó Emoji de coração Não Galera, vocês notaram que no queixo dela Tem tipo uma barbucha Olha lá Ó, lá vem ela de novo aqui, ó Ó, deixa ela vir pra cá Que aí eu vou conseguir escapar dela Sai, sai Ai, bicha feia Sai da frente Corre, corre Corre, corre Corre, azul babão Corre Mete o pé Sebo nas canelas Corre Sai voadão Sai correndo Bom, ela ficou ali Agora sim Eu cheguei nessa parte E aí sim, galera É só correr pro abraço E descer aqui, ó É aqui mesmo, né É não Caí em cima dos spins, mano Não era por ali, não Ah, velho É por aqui, galera É por aqui, ó Boa Agora sim Desce pra cá Isso Aí eu só vou ter que pular aqui agora Isso, beleza Agora pra cá Ok Agora pra esse lado Agora eu desço aqui Muito top Aí eu venho aqui E eu encontrei a escada No porão da vovó mal-humorada Será que ela vai estar aqui, galera? Será que ela vai aparecer mais uma vez? Vamos ver agora Porque eu vou dar um susto nela Vovó mal-humorada Você não me pega Olha Olha só isso aqui Que legal, doido Eu encontrei, galera O carrinho da vovó mal-humorada Então eu vou escapar aqui no carrinho dela, ó E olha só, doido Eu sou muito rápido Eu sou mais rápido do que o Sonic Mais rápido do que o Flash Azul babão Muito top Legalzão Então bora lá, ó Pula 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 Isso Super pulo do Fábio Dark Super pulo Super pulo do Fábio Dark Agora a última rampa aqui Pulei Isso Eu sou muito bom Eu sou um bom motorista Eu consigo escapar Ok Agora nessa parte Chegamos aqui, ó Parece até um quarto bonito da vovó Mas não é Opa Isso Zig-zag Eita Meu Deus do céu Quase que eu caio lá embaixo E o Fábio Dark vai de F Vamos descer daqui, né Porque agora tem outra fase Pra gente escapar da vovó mal-humorada O que eu cheguei aqui, galera Dentro da casa dela, mais uma vez É que eu vou fazer uma bola gigante ali, ó Então vamos lá, vamos lá Vamos correr direto Vamos correr direto Ah Morri Meu Deus do céu A bola gigante passou por cima de mim De novo Isso, se esconde Beleza Se escondi Valeu Ah 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 não, doido A bola me matou de novo Beleza, ela passou Agora eu vou de novo aqui, ó Vamos de novo 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 Olha, lá vem outra Isso, consegui Consegui Boa Consegui Consegui, mano Ainda bem Eita Galera, chegou na parte, mano Que eu vou usar a minha super bazuca Pra destruir a vovó mal-humorada Olha só, galera O azul babu Agora vai pegar a bazucona aqui, ó Que é a Kukizonka Aqui o Kukizonka Eita, doido Agora sim Agora a batalha vai começar Cadê tu? Cadê tu? Ah, aí tu? Toma 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 Toma, vovó Toma 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 A bazucona Toma 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 Ela me matou Do nada Ah não, mano Ah não, mano Eu morri pra ela De novo Agora é a Revanche Eu vou vencer ela Bora lá Cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela Cadê a bazucona Cadê a bazucona Toma Mais uma destruída Toma 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 E aí galera, consegui pegar os cookies da vovózinha mal-humorada, se você gostou desse vídeo muito legal, muito topzera do Fabio Dark, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e quem comentar nesse vídeo emoji de coração, eu vou escolher para mandar um salve no próximo vídeo, então não perde tempo, deixa o like e comenta agora, porque amanhã eu volto com você!